Na manhã da última segunda-feira em Sumé, no Cariri, Paraibano, fiscais da prefeitura foram no centro da cidade notificar os comerciantes que vendem os seus produtos nas ruas. A notificação era para que todos os vendedores não comercializassem mais nas próximas feiras ali naquele local. Segundo os fiscais, a ordem é judicial e que se não for cumprida, o vendedor que resistir a ordem será aplicado uma multa de R$ 250,00 por dia e ainda a polícia deve ser acionada para dar apoio. Alguns comerciantes acataram a decisão, conversaram com os fiscais, já outros bateram de frente totalmente contra a decisão de tirar suas mercadorias da rua na próxima feira. E aí o comerciante se vê, segundo ele, injustiçado. E acaba gravando vídeos, fazendo o próprio protesto e batendo de frente com a decisão dos fiscais de vir aqui comunicar a ele a ordem que tem aqui em relação aos comerciantes que vendem os seus produtos aqui na rua. O processo é legal, se eles deram o que me diz legal, eu não vou assinar, não vou assinar. E toda semana eu vou pagar por R$ 150,00. E vou pagar tudo quanto é jornal em Campina Grande, não vou tirar um jornal, eu vou. Num país onde estão liberando o uso da maconha, um trabalhador com a astronomiação dessa. O prefeito tem coragem de fazer isso com o trabalhador. Isso é uma piada nesse prazer. Isso é uma piada. Isso é uma vergonha. Estamos aqui com o comerciante Reginaldo. Ele que foi um, ou é aquele que se recusa a sair aqui. Veio a notificação dos fiscais da prefeitura para a retirada aqui das suas mercadorias. Esta segunda-feira ainda pode ficar, mas a partir da próxima já não pode mais. Porém, você se recusou ou se recusa a tirar suas mercadorias daqui? Eu me recuso porque lá dentro eu não vou conseguir vender. É uma humilhação. Mas eu pago os R$ 250,00 que eles vão me multar toda semana para me vender aqui fora. Porque é mais vantagem. Eu dividir o lucro com eles do que eu ir lá para dentro e não vender meus troços. Boiar. É daqui que eu pago o custo. Estou no quarto período de direito. É daqui que eu tiro o sustento da minha família e pago o custo de direito na Nassau. Se eu não vender, como é que eu vou pagar o custo de direito? Como é que eu vou me formar? Eu não tenho facilidade. Eu não tenho emprego na prefeitura. Facilidade. Eles têm que entender que só está aqui um trabalhador. No país onde estão liberando a maconha, o cara que não usa brinco, não usa tatuagem, o cara que trabalha todos os dias para gerar imposto. Eu cheguei aqui hoje uma hora da madrugada. Uma hora eu chego toda segunda-feira aqui. Vendo Lagoa Seca, do outro lado, do lado de Campina. Vendo minhas mercadorias aqui. Bato essas feiras tudinho. Nenhum lugar nessa cidade o prefeito mandou, nem sequer um fiscal na cidade, na feira lá, pelo menos dar uma reclamação na gente. Nem nenhum feirante. A única cidade que acontece isso é aqui em Sumer. A gente é humilhado aqui em Sumer. É uma vergonha esse prefeito. Em vez de trabalhar pela sociedade, pelos mais carentes, criar meio para tirar o jovem da droga, para criar meio de ajudar os mais pobres, ele só tem perseguido trabalhador. Desde que eu comecei a vender nessa cidade há quatro anos atrás, minha esposa já passou a humilhação, já foi empurrada pela polícia aqui. O fiscal da prefeitura já empurrou minha esposa nessa feira. A gente já passou todo tipo de humilhação que uma pessoa não deveria passar. A gente paga o imposto em dia, não dá trabalho à polícia, vive trabalhando dia e noite e é essa humilhação que a gente passa. Você acha que isso é legal, cara? Cara, que vive trabalhando todo dia. Não é covardia. Isso é uma coisa que não vem acontecendo agora. Eu acho que isso é um desrespeito com quem levanta, tipo eu para vir para cá. A gente levanta uma da manhã para chegar aqui, para arrumar tudo, entendeu? A gente vem trabalhar, entendeu? Essa fórmula de trabalho do prefeito daqui, como muitas pessoas já falaram aí para trás, quando o comércio era aqui embaixo. O comércio de São Meio acabou, mas quem acabou não foi o povo, é a administração que contribui para isso. É quem está no poder que contribui para isso, entendeu? É não saber conduzir a carruais. Esse é o ditado mais apropriado. É não saber como se conduz uma carruais. Tem uma série de problemas, um monte de coisas para ser resolvido. Aí o pessoal, em vez de procurar resolver os problemas que tem na cidade, vem mexer com quem trabalha. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Eu estou começando a chegar à conclusão que parece que o bandido tem mais valor, é mais respeitado do que o próprio trabalhador. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. A CTV procurou a prefeitura para ouvir a posição da mesma. Porém, ninguém quis gravar. Apenas relataram que estão cumprindo uma ordem da justiça, que segundo a decisão, é competência municipal fazer cumprir o que determina as leis, sobretudo as municipais. A CTV procurou o ministério público, que confirmou esta decisão. Também entramos em contato com o fórum, mas não tivemos retorno. Enquanto isso, a indignação por parte de alguns comerciantes é enorme. Eles disseram que a ordem é judicial, mas se é judicial, o devido processo não é legal. Por quê? Porque isso aí já vem rolando de dia. A gente já ganhou do prefeito. É uma vergonha. Um feirante ganhou do prefeito na justiça. A gente ganhou. A juíza deu o direito de a gente vender daqui de Aloysio, daqui de Aloysio da ração, até o mercado público, onde a gente quiser. Está dizendo o papel da juíza, que a gente pode vender onde a gente quiser. Aí eles disseram que recorreram, e nesse negócio de recorrer, eles chegam com o papel aqui, em vez deles pegarem e intimarem a gente para o fórum, para ter um processo legal. Aí a juíza vai dizer, a gente vai explicar à doutora, porque existe muita coisa ilegal aqui, para ele tirar um feirante como eu aqui, não pode ser duas medidas. Ele tem que tirar carrinho de mercadinho de cima das calçadas, se ele acha que está atrapalhando. Ele tem que mudar toda a estrutura da cidade, e ele não tem peito para isso, porque ele é covarde. Ele quer mexer com um. Ele foi primeiramente, sacaneou o rapaz da banana, botou o rapaz lá para dentro do comércio. O rapaz, segunda-feira, carregou uma carrada de troço boiado de volta. Isso tudo é caro, a gente compra no Seasa pelo olho da cara. Eu sei que esse prefeito não sabe o que é isso, porque eu acho que ele nunca trabalhou. Ele sempre viveu nas tetas do tio, na prefeitura, sempre viveu no berço de ouro. Mas a gente é acostumado a passar fome dentro da roça, trabalhar o dia todinho, e almoçar às vezes três horas da tarde para adiantar o serviço. A gente sabe o que é serviço. Para a gente, eu acho mais legal ele mandar matar a gente do que fazer isso, porque ele vai mandar matar. Porque se a gente ficar recorrendo toda vez... Foi mesmo, porque eles perderam a régua, o prefeito perderam o feireiro. A juíza, ela não entendeu quando a pessoa não sabe o que é. Porque o indivíduo é um processo legal para tirar o feireiro, tem que parar todo mundo. Mas maisきます! Agora eu estou trabalhando... Eu morrerai ou não estouHA ... Não estou contribuindo a taxa de tudo, cara. Olá, gente, porque ele quer tirar a jeira da feira, Agora uma humilhação maior do mundo do prefeito Nunca vem nessa feira com o prazo Só repito e voto, tem que dar eleição Pra semana eu vou pra fronteira prefeitura com a caixa de som E eu vou fazer a minha parte Vou fazer o meu protesto sozinho Porque esse prefeito é a maior covardia O que esse prefeito faz Eu não sou do município não Sou de fora Sou de fora Sou para a vida que eu tenho vida Sou paraivão E brasileiro Sou mesmo assim A paraíba do Brasil Não tem condição Do Brasil e da paraíba ser forasteiro Assim após a ordem judicial E após a notificação De alguns fiscais De que a próxima segunda-feira os feirantes Não devem comercializar Aqui neste local Alguns já guardam os seus produtos Nas suas sacolas Para se retirar do local Enquanto uns Obedecem A notificação A ordem judicial Outros Batem de frente E continuam Comercializando ali Vendendo seus produtos Como também Se dizem Na próxima segunda-feira Estarem no mesmo local Não querem sair Vale lembrar também Que segundo o ministério público Uma audiência com os comerciantes E prefeitura Foi marcada Para que ambas as partes Chegassem a um consenso Porém nenhum feirante Compareceu na audiência E assim A juíza Formalizou a sua decisão Se a gente ficar recorrendo Toda vez Você sabe o meio Que esses caras usam Da violência Eles não usam justiça Eles vão terminar Mandando matar Ou alguém Para não perder o peitinho E vai achar ruim Amiguinho dele E vai vir para cima Para se vingar Mas eu prefiro perder a vida Dentro do sumé A sair da feira E deixar de trabalhar Deixar de trabalhar Jamais E se eles quiserem Me tirar daqui Tem que ser Pelo processo legal Eu vou lá Vou explicar a doutora E a doutora vai entender Que ela é uma mulher Ela é uma mulher da justiça Se eu chego lá E eu explico a doutora O que está acontecendo aqui Ela vai por mim Porque ela vai ver Que existem outras coisas Irregular E não tem como Mudar uma coisa Se não mudar outra Tem que mudar a cidade Todinha se for Para botar a ordem No quarto período de direito Pagam aqui Como é que eu pago O custo de direito Vendendo minha verdurinha Não estou correndo atrás De verba fruta Aqui Como é que eu pago O custo de direito Na universidade É custo aqui Meus clientes vão sair Eu tenho o direito Ao dividir o processo legal E vou entrar na justiça Quando eu venho Eu vou processar Pela preencher Aí a senhora Traga por favor Chefe de processo O senhor pode ir aqui Eu lhe pego o seu indício Eu vou lá Eu vou buscar O senhor saiu a decisão O senhor foi de marcar O senhor está lá O caso correu Ela tem o direito de recorrer O senhor quer recorrer O senhor recorrer A gente está aqui Amanhã O senhor não quer Não Nós vamos pela lei Não Nós vamos pela lei O senhor vai ter aí Diz que eu sabe Que a gente O que pode processar Pelo vídeo O que? Pega no vídeo A imagem Elas podem processar Pela imagem O Brasil é assim No Brasil O funcionário público Pode processar Pela imagem O que é que o senhor está ligado Na verdade O que é que o senhor está ligado Não, nós estamos conversando Não há de sacar O que é que o senhor está ligado Eu não posso usar De autoridade Minha senhora Eu não estou Com a autoridade Na determinação Inicial A comunicação A comunicação A comunicação A comunicação Se o senhor O senhor Pagar Não Eu vou recorrer Eu não sou Eu não sou De ignorante Não Vou recorrer Porque a minha faculdade Está aqui É daqui Eu vou lá Buscar O processo